O Grupo Mofato, uma das maiores redes varejistas do país, inaugurou ontem sua primeira unidade em São José dos Campos, na Vila Tatetuba. Foram investidos cerca de 50 milhões de reais e a unidade já está gerando mais de 350 empregos, entre vagas diretas e indiretas. Clemente Lemes conversou com o diretor do Grupo, Ederson Mofato, que ficou impressionado com a inauguração na cidade. Nossas inaugurações sempre são fortes, mas essa de São José dos Campos vai entrar para a história do grupo, um grupo que está completando 50 anos ano que vem. Muita gente, a expectativa é muito grande, mas estamos preparados, estamos com o time motivado, treinado, com bastante colaborador, muita mercadoria, não vai faltar produto. E principalmente preços baixos para toda a população de São José dos Campos e das cidades vizinhas que venham conhecer o Marcos Atacadista, num ponto tradicional aqui na Rua Patativa, nas margens aí da Rodovia Presidente Dutra, Via Dutra. E convidar todos aqui que venham conhecer. Estamos chegando para construir uma história com o São José dos Campos e para vincar raízes aqui no Vale do Paraíba. E tem uma inovação também, que agora é atacarejo, é isso, né? Explica pra gente o que seria isso. O grupo tem a bandeira Super Mufato, que é a bandeira dos supermercados, e há mais de 23 anos nós começamos com essa proposta de atacarejo. Então, o grupo é pioneiro também em atacarejo, que é um modelo que tem ganhando relevância nos últimos anos no Brasil e que tem caído no gosto do consumidor, porque alia os preços baixos a um conceito de varejo com misto de atacarejo. E o Mufato, o Marcos Atacadista, com a pegada que tem da origem do supermercado, a gente traz mais atendimento, mais variedade, mais prestação de serviço ao nosso atacarejo. Eu acho que o nosso DNA do supermercado a gente conseguiu trazer. Então, é um atacarejo com muito mais qualidade, com ar-condicionado, com todas as opções de pagamento, auto caixa, com uma pegada de tecnologia. Então, assim, não é aquele atacarejo que o consumidor está indo lá, às vezes está acostumado a ir e não encontrar todos os produtos. Mas, no Marcos Atacadista, você encontra a dona de casa, faz toda a sua... resolve a sua vida aqui. Paulo Nobre, da agência Nobre Propaganda, também ficou surpreso com a recepção dos moradores de São José dos Campos. A gente sempre imagina que vai ser sucesso, investimos na mídia, né? Nos argumentos para que a inauguração seja um sucesso, mas realmente não imaginávamos que seria nessa dimensão. Uma ótima surpresa para nós, do Grupo Mufato.